E ainda no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff visitou em Porto Alegre o novo estádio do Beira Rio. A arena vai ser palco de cinco jogos da Copa do Mundo. Na inauguração do novo Beira Rio, a presidenta estava em casa. Por dois motivos. Tem residência fixa em Porto Alegre desde meados da década de 70. E o internacional, o dono do estádio, é, junto com o Atlético Mineiro. Os dois times do coração de Dilma Rousseff. Paixão à parte, o novo Beira Rio está pronto para sediar cinco jogos da Copa do Mundo. Quatro da primeira fase e uma partida das oitavas de final. Mas, para chegar ao padrão atual, a reforma demorou dois anos e contou no pico da obra com 1.700 operários. Ivan foi um deles. Trabalhou no estádio por um ano e meio. A gente vê o que era o Beira Rio antes para o que é o Beira Rio hoje. A diferença, a imponência de um estádio para o outro. Espero eu poder estar aqui em um dos jogos da Copa para sentir três vezes mais, mil vezes mais, o que é a emoção de estar dentro desse estádio. O resultado é um estádio moderno, com capacidade para 50 mil torcedores. Todos sentados em cadeiras numeradas, como recomenda a FIFA, Federação Internacional de Futebol. O investimento no novo Beira Rio foi de 330 milhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, financiou 75% deste valor. O empréstimo vai ser pago pela iniciativa privada. O prazo é de 20 anos. O dinheiro vai ser arrecadado com a exploração de shows e eventos, além de bares, restaurantes, pontos comerciais e um estacionamento coberto para 3 mil veículos. O novo Beira Rio ficou bem diferente do antigo estádio, que foi inaugurado em 1969. A segurança do público é um dos principais avanços. A evacuação dos torcedores, no caso de lotação máxima, vai ser feita em apenas 8 minutos. Esta rapidez só é possível a partir da combinação de sistemas de som e rotas de fuga sinalizadas, além de 19 portões distribuídos de forma estratégica ao redor do estádio. As inovações não param por aí. O novo Beira Rio é 100% coberto com uma estrutura que reduz o calor dentro do estádio, não acumula água em excesso e permite uma maior iluminação do campo. Além da iluminação natural, foram instalados 404 projetores de 2 mil watts de potência cada um, melhorando a visibilidade das partidas durante a noite. O gramado combina grama natural e fibras elásticas, que aumentam a resistência a baixas temperaturas e aos jogos. Ainda não, 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 não Tchau, tchau.